Olá, meus irmãos, a paz do seu Jesus. Nós vamos agora falar sobre a história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Por que isso é muito importante? Você já deve ter tentado fazer uma leitura bíblica e quando chega no período dos reis, o que acontece? Acontece uma emboleira na sua cabeça, porque você ora está lendo um rei de Israel, depois rei de Judá, depois fala rei de Judá, rei de Israel e você fica pensando, poxa vida, por que rei de Israel e por que rei de Judá? Afinal de contas, por que o livro dos reis fala o tempo todo de tantos reis? Por que dá tantos dados, tantas informações? Tudo isso a gente vai explicar detalhe por detalhe. Essa primeira aula agora é só uma apresentação para você entender um pouco sobre isso. Por exemplo, você sabia que o primeiro livro de Samuel fala de Saul, da história de Saul? É óbvio que fala também da história do Samuel e depois fala do rei Saul. O segundo livro de Samuel já fala de Davi, assim como o primeiro livro das crônicas. O segundo livro das crônicas, assim como o primeiro e segundo livro dos reis, fala de Salomão para frente. Todos os muitos, vários reis que tiveram em Israel e em Judá. Então, para a gente explicar esses detalhes, a gente vai estar fazendo várias aulas de cada um dos reis. Um por um, nós vamos explicar os detalhes deles, tá bom? Eu queria convidar você que ainda não conhece o nosso curso de cronologia bíblica. O que tem de especial no curso? Um mapa em alta resolução, tá? Que vai ser uma cronologia bíblica detalhada. É um baita de um estudo bíblico também, mas mais do que isso, a visualização. Para você perceber os livros bíblicos em ordem cronológica, os eventos, os personagens, os períodos em que eles estavam, o período em que os profetas profetizaram e coisas desse tipo, você vai ter tudo isso. Desde Adão até Cristo. Na verdade, passa um pouco de Cristo porque entra dentro do período do Novo Testamento até o Apocalipse. Então, esse curso aqui, curso completo de cronologia bíblica, eu vou deixar o link aqui debaixo da descrição. Mas o objetivo desse vídeo aqui não é falar especificamente desse curso, é só para te lembrar sobre esse curso, tá bom? Então, a gente vai agora, sem demora, eu vou apresentar para vocês aqui, vou mudar o fundo para a gente chegar no esboço do que nós vamos trabalhar daqui para frente. É bastante coisa, é, mas o nosso objetivo aqui no curso Bíblico Online é ser um facilitador do seu entendimento bíblico. Então, nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Você está vendo aí no fundo, os reis de Israel, 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel, você tem aí Saul, Davi e lá embaixo você tem assim, reis de Israel e de Judá. Então, eu vou explicar por que que Saul tem uma bolinha do lado dele, por que que Davi também tem essa bolinha aí do lado dele, embaixo, né? E a gente vai falar sobre isso aqui agora, tá? Fiz algumas anotações que vão ser importantes para nós. Então, a primeira delas está aqui, ó. Reis de Israel, 12 tribos. Olha aqui que eu anotei. É importante lembrar que, no tempo dos juízes, Abimeleque havia dominado sobre Israel durante três anos. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, no tempo dos juízes ainda, isso antes de Samuel, antes de Saul, tá? Tinha lá um homem chamado Abimeleque e ele conseguiu dominar sobre Israel. De certo modo, ali tem uma parábola, né? Uma parábola que é feita da seguinte maneira. As árvores vieram e pediram as árvores para reinar. Pediram a Oliveira, Oliveira não quis reinar. Pediram para Figueira, Figueira não quis reinar. Pediram a Videira, a Videira não quis reinar. Então, foram para o Espinheiro. Quem é o Espinheiro? O Abimeleque. E Abimeleque assumiu o reino. Então, a ideia é essa. Abimeleque foi um reino, o rei mau, é lógico. Ele dominou sobre Israel durante três anos. Mas ele não é considerado como o primeiro rei de Israel por causa da forma que isso aconteceu, que ele, de certo modo, usurpa o trono em Israel. Os homens ali vão sofrer muito na mão dele e o próprio Deus vai fazer um jeito de ele perder todo esse poderio que ele tinha. Dito isso, para a gente deixar claro que o Saul é de fato o primeiro rei em Israel e aí sim estabelecido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, nós vamos agora voltar. Saúl, a gente vai abrir aqui, o que que aparece? Esbozete. Quem é Esbozete? Esbozete é o filho do rei Saúl. Então, a anotação que eu fiz. Após a morte de Saúl, seu filho Esbozete disputa o reino com Davi. E o texto bíblico que eu coloquei está em 2 Samuel, capítulo 2, verso 10. Diz assim, Esbozete, filho de Saúl, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel. E reinou dois anos. Somente a casa de Judá seguia Davi. Então, guarda isso. Você tem o Esbozete disputando o reino com Davi logo após a morte de Saúl. Então, você vai ter os dois reinando. A maioria das pessoas não faz ideia disso aqui. Mas os dois estão reinando. E aí, durante dois anos, Esbozete está reinando e Davi também. Mas a casa de Judá acompanha Davi. Depois desses dois anos, então, Davi agora está mais livre para ele poder trabalhar o reino dele ali. Mas vamos lá. Alguns detalhes a gente vai falar ao longo da explicação de cada um. Isso aqui é só passando por cima para você ver o esboço de todo o trabalho que nós vamos fazer com os reis de Israel e reis de Judá. Vamos aqui fechar o Esbozete. Vou deixar ele aberto. Porque depois de Davi vai aparecer o filho de Davi, Salomão. Você já está entendendo agora por que eu coloquei ali que estava só Saúl e Davi. Primeiramente, a gente precisa deixar claro que Saúl e Davi não tem como contar a história de um sem falar do outro. Por quê? Porque Saúl está reinando. Mas durante o reinar de Saúl, ele faz algumas coisas em que ele é rejeitado. Então, Davi é ungido rei. Ungido rei não quer dizer que ele toma posse do reino. Davi só vai tomar posse depois da morte de Saúl. Porém, Davi está constantemente no palácio. Ele está tocando para afastar o espírito mau que vinha perturbar Saúl. Ele está o tempo todo na relação com Saúl. Ele é genro de Saúl, porque ele casa com a filha de Saúl, a Mikal. Ele está ali. Ele é muito amigo do filho de Saúl chamado Jonatas. Então, você tem essa relação. Então, eu vou voltar aqui. Não tem como contar a história de Saúl sem falar de Davi. E assim também não tem como falar da história de Davi sem falar de Saúl. Então, quando nós formos explicar os detalhes da vida de Saúl, você vai ouvir falar muito de Davi. E aí, a gente, de certo modo, já vai estar também contando um pedacinho da vida de Davi. Mas a Bíblia tem muitos detalhes sobre a vida de Davi. Como eu falei, além dos salmos relacionados a Davi, você tem 2 Samuel, praticamente exclusivo para falar de Davi. E primeiro livro das crônicas também, para falar exclusivamente de Davi. Só o primeiro livro de Samuel, que começa a falar do profeta Samuel e fala do Saúl. Nesse primeiro livro de Samuel, está falando do Saúl e uma parte vai falar sobre Davi também. Então, vamos voltar lá nesse detalhe. Deixa o esbozete aqui. Deixa o Salomão, filho de Davi. Por quê? Depois da morte de Salomão, você vai ver aqui, reis de Israel e reis de Judá. O que vai acontecer? Vai acontecer uma divisão entre as duas casas de Israel. Você vai ter uma parte do reino chamado reino de Judá. O reino de Judá, ele aparece lá no cantinho. E o reino de Israel vai ser dividido. De certo modo, quem vai continuar sendo descendente de Davi? A casa de Judá. Então, você tem o rei de Judá, vai ser os descendentes de Davi, filho de Salomão. Então, o primeiro deles aí, vai ser um camarada chamado Roboão. Então, Roboão é filho de Salomão, neto de Davi. Já o senhor vai dividir e eu vou ler a anotação que eu coloquei aqui. Após a divisão do reino, os descendentes de Davi continuaram a reinar sobre a casa de Judá. Geralmente, é chamado dos livros aí, de forma didática, de reino do sul. Por quê? Porque Judá vai ficar no sul do mapa de Israel. Já o outro, os reis de Israel, é a parte de cima. Isso é o norte, tá? Essa casa de Judá é também chamada na escritura de apenas Judá. Então, você vai ver alguns profetas, nesse momento, profetizando para Judá e outros profetizando para Israel. E aí, pode bater aquela dúvida. Peraí, Judá não é uma tribo em Israel? O que está acontecendo? O que acontece é que, quando ocorre essa divisão do reino, aquilo que seria apenas a tribo de Judá se torna um reino. E não é só uma tribo mais, ele é um reino de Judá. E esse reino, nós vamos continuar lendo o detalhe aqui, Ele falou assim, ó, anotei aqui. Esse reino abrangia as tribos de Judá, que é a tribo de Davi, né? E também a tribo de Benjamim, onde localiza a cidade de Jerusalém. Pois é, muita gente não sabe disso, mas a cidade de Jerusalém fica na menor das tribos de Israel, que é a tribo de Benjamim, que é justamente a tribo do rei Saul, tá? Que também vai ser a tribo do apóstolo Paulo. O nome dele é Saulo e está totalmente relacionado com o mesmo nome, Saul, tá? Vamos lá. Já os reis de Israel, você já sabe que os reis de Judá são descendentes de Davi. Os reis de Israel, o que acontece? Na divisão das tribos, ocorre o seguinte, ó, as demais dez tribos, que são doze, então duas ficam no reino de Judá, que é Judá e Benjamim, e dez vão ficar na tribo do norte, vai ficar no reino do norte, que é o reino de Israel. Então, as dez tribos passam a ser governadas por um descendente de Efraim, chamado Jeroboão, tá? A partir desse momento, esse reino é chamado de Casa de Israel, mas também é chamado na escritura de Efraim, Casa de Efraim, ou Efraim, pode ser chamado também só de Efraim, porque é a tribo principal, uma vez que o primeiro rei, o Jeroboão, era da tribo de Efraim, e também é chamado apenas de Israel, se referindo à tribo do norte. Então, quando você vê um profeta profetizando para Judá, você já sabe que ele está profetizando para os reis de Judá, ou para o reino de Judá. Quando você vê um profeta profetizando para Efraim, ou para Israel, Casa de Israel, ou até Vara de José, por que Vara de José? Porque o Efraim era um filho de José, aquele José que foi para o Egito, governou o Egito, um dos filhos dele era justamente o Efraim. Então, como esse reino de Israel foi governado por um rei que era da tribo de Efraim, que é esse camarada aqui, o Jeroboão, e você vai entender por que eu coloquei Jeroboão primeiro, obviamente é porque vai aparecer um Jeroboão segundo. Então, vamos lá, sem demora, a gente vai começar a subir essa linha aqui. Eu vou falar primeiro dos reis de Israel, eu vou ampliar para ficar melhor visível para você, e depois nós falamos sobre os reis de Judá. Primeiro, o que eu quero, qual é o meu objetivo com essa primeira aula? Não é você aprender muitos detalhes sobre os reis, nem nada disso. É você entender que houve essa divisão, e que o livro dos reis vai fazer essa ligação maravilhosa, uma maneira preciosa que Deus inspirou aos seus escritores para poder narrar esse reino paralelo, como que ele estava acontecendo, o reino de Israel e de Judá. Você vai ver que perfeição divina é a escritura bíblica sobre esses trechos, porque ao mesmo tempo que ele está falando de um rei, ele fala do outro, mas ele dá detalhes. E esses detalhes são narrados da seguinte forma, ele vai falar assim, no ano X do rei fulano de tal, que é o rei ou de Israel ou de Judá, fulano de tal começou a reinar em Israel, por exemplo. Então, vou dar um exemplo para você. No ano primeiro do reinado de fulano de tal, rei de Israel, fulano de tal começou a reinar em Judá. E você lendo isso, parece cansativo, parece sem propósito, mas Deus tem um propósito maravilhoso. Quando eu fui fazer a cronologia bíblica, eu consegui entender o porquê que Deus deixou esses detalhes na Bíblia. Você precisa desses detalhes para fazer a cronologia bíblica e entender os tempos exatos de quando que um rei estava reinando e o outro estava ali, tendo um reino paralelo na casa de Judá e na casa de Israel e os profetas que profetizaram nesse tempo. Mas, como eu falei, o objetivo principal dessa aula é apenas você se acostumar, porque muitas vezes você nem faz ideia que existia um rei chamado Jeroboão e coisa assim. Então, vamos lá para a listagem dos reis de Israel. Primeiro deles, Jeroboão I, você já sabe da tribo de Efraim. Jeroboão, depois o seu filho Nadab, vamos lá, depois de Nadab vai ter o Baasa, que vai tomar o reino, depois do Baasa vai ter o Elá, depois de Elá aparece Zinri, depois Onri e depois o rei Acabe. Esse rei Acabe é muito famoso, por quê? Ele é aquele famoso marido, cabeção marido lá da Jezabel, aquela perversa que sustentava lá os profetas, os 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azerá. Sim, foram 850 profetas que o Elias enfrentou lá no Monte Carmelo. Lembra desse evento? Então, você já sabe que o Acabe é o período em que Elias está profetizando. Não só Acabe, ele vai aparecer depois também. Então, você tem depois de Acabe seus filhos Acasias e Jorão. Depois vai aparecer Jeú. O que o Jeú é importante na história? O Jeú vai ser que vai cumprir uma sentença contra a casa de Acabe por causa da perseguição aos profetas e tudo aquilo que você já sabe. Então, o Jeú, ele vai matar a descendência de Acabe e ele também vai ordenar a morte da Jezabel. Isso mesmo, olha ali. Depois que Acabe morreu, os seus filhos Acasias e Jorão também reinam. Depois da morte de Acabe, o Jeú vai então ordenar a morte da mulher de Acabe, que é a Jezabel. Vamos continuar aqui, depois do Jeú, que é um homem muito importante na história aqui, Jeuacás, Jeuás, olha aí os nomes, e Jeroboão II. Lembra que eu falei que o Jeroboão I, por que eu coloquei Jeroboão I? Na Bíblia não está escrito Jeroboão I, está escrito Jeroboão. E aí você está lendo, e aí Jeroboão, rei de Israel, aí passa vários reis, lá na frente você lê de novo, Jeroboão, rei de Israel. Aí você fica, meu Deus, que confusão, esse é um outro Jeroboão, não é o mesmo, não tem nada a ver com aquele Jeroboão I ali, tá? Então esse é o segundo que aparece na listagem dos reis de Israel, o segundo Jeroboão, tá bom? Vamos continuar aqui. Aí você tem o Zacarias, não tem nada a ver com o profeta Zacarias, tá? O profeta Zacarias vai aparecer muito tempo depois, isso aqui é muito antes do profeta Zacarias. depois o rei Salom, o rei Menaem, Pecaías, e já estamos terminando, os reis de Israel. Depois de Pecaías, o rei Peca, e o último deles, o rei Oseias. Não tem nada a ver com o profeta Oseias, esse aqui é o rei Oseias, tá bom? Agora, nós terminamos a lista, você vai ver aqui agora, eu vou colocar tudo pequenininho para você ver, né? Cadê? Essa é a lista dos reis de Israel. E foi importante, você deve ter pensado assim, ah, mas o que adiantou? Tá lá, rei de Israel e reis de Judá. Nós vamos falar sobre os reis de Judá agora. Você deve estar pensando assim, ah, mas qual a importância? A importância é que a gente vai estudar um por um, e você vai ver então a importância de cada um deles. Essa primeira aula é para você começar a se acostumar com os nomes. Provavelmente você nem fazia ideia que tinha um rei chamado Elá. Você não sabia, talvez, que Zacarias, Oseias, também era nome de reis em Israel, ou seja, reinado sobre as dez tribos do norte. Agora nós vamos falar sobre o reino do sul, que é muito mais importante. Por quê? Porque ali está a linhagem de Davi, que está relacionada com a linhagem de Cristo. Então você vai entender um outro detalhe aqui já nessa primeira aula. Fica atento aí, vamos lá. Dos reis de Judá, o primeiro foi o filho de Salomão, chamado Roboão. Depois de Roboão, Abias. Abias vai, depois que ele morre, vem o Asa. E o Asa vai reinar há muito tempo. Então ele vai ser usado como referência para vários reis de Israel, para falar do seu tempo. Josafá, também chamado de Jeosafá. Depende da sua Bíblia e a tradução. Georão, vai falar aqui do Georão, não é Jorão. Talvez pode estar escrito Jorão e Georão também, pode acontecer. Olha aqui que interessante, Acasias. Esse Acasias, gente, não é o Acasias. Você vai ver que tem Acasias dos dois lados, está vendo? Aqui embaixo, pertinho, cadê? Opa, aqui, lá embaixo. O último é Jorão, o penúltimo é Acasias. Esse é rei de Israel. Não é o Acasias lá do cantinho. O Acasias lá é rei de Judá. Então nós vamos detalhar isso aí para você também. Depois do Acasias, aparece a Atalia. Atalia vai reinar durante seis anos. Ela usurpa o trono de Judá, mas ela vai ficar seis anos ali. Nós vamos entender também esses problemas aí que aconteceram. Joás, depois de Joás. Amazias, depois do rei Amazias. Uzias. Por que o rei Uzias é muito importante? Se você pegar Isaías, capítulo 6, capítulo 6 de Isaías, vai falar assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí, o que que Isaías está falando aqui? Vamos lá. Isaías está dizendo que no ano da morte do rei Uzias, ele estava profetizando, mas já era o capítulo 6. Então, olha que legal para você visualizar um pouco da importância disso aqui que nós estamos fazendo. Faz um teste. Abre aí Isaías, capítulo 1. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia Isaías, capítulo 1 e vamos ver o que que está escrito, tá? Você vai começar a prestar atenção nesses detalhes da Bíblia também. Talvez passava batido, não vai passar batido mais, tá? Isaías, capítulo 1, verso 1, fala assim, ó. Então, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá. Então, é aquele reino de lá, lá do cantinho. A respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, depois de Uzias. Jotão, né? Vamos lá. Olha que legal, hein? Então, vou colocar Uzias lá em cima. Então, Uzias, Jotão, quem mais? Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, esse período que você está vendo dos reis aqui, ó. Todos eles, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, é o período em que Isaías estava recebendo as visões de Deus, as profecias e, portanto, o período em que Isaías está profetizando, tá? Não só Isaías, se você pegar, por exemplo, aí, Oséias. Vamos lá, Oséias, capítulo 1, verso 1. Sim, os livros dos profetas, eles tinham, muitas vezes, o propósito de marcar a datação, o período que eles estão profetizando. Oséias diz assim, Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Sim, Oséias profetizou na mesma época de Isaías. Sabia disso? Agora você está sabendo. Tem muitos detalhes que você vai esclarecer agora, tá? Só que Oséias ainda dá um detalhe a mais. Fala assim, E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, olha que interessante. Além dele estar aqui nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, ele também está profetizando o tempo de Jeroboão II, filho de Jeoás, ou de Jeoás. Pode estar Jeoás ou Jeoás, tá? Detalhe, tem um Jeoás aqui em cima. Se você olhar, tem um Jeoás que está logo aqui embaixo. Está escrito Jeoás, mas pode estar escrito Jeoás na sua Bíblia. Esse é rei de Israel, como está escrito aí em Oséias, capítulo 1, verso 1. Jeoás, rei de Israel. E lá, aquele em cima do Amazias, debaixo da Atalia, que está lá no cantinho lá, é o Jeoás, rei de Judá, que aparece antes, tá? Então, a gente vai organizar isso tudo de uma maneira maravilhosa para você entender. Depois de Ezequias, aí esses quatro aqui é o período, Osías, Jotão, Acás e Ezequias, né? É o período em que Isaías profetiza, não só Isaías, mas também Oséias, por exemplo, tá? Depois de Ezequias, quem vai estar aqui? Manassés, tá? Amon. O que mais? Josias, olha que legal. O Josias, ele vai fazer uma reforma religiosa em Israel, né? Ou seja, vai pegar o livro da lei e vai cumprir muitas coisas que não tinham sido feitas até então. Depois do Josias, Jó, Acás, também pode estar escrito Jeo, Acás. Depois, Jeoaquim, também pode estar escrito Eliakim, mas na verdade é o nome dele, Eliakim, mas é chamado de Jeoaquim. Joaquim, é o penúltimo dos reis aqui, se não me engano. E por último, o Zedequias, tio do Joaquim, tá? Mas o nome dele pode estar Zedequias, mas também chamado de Matanias. Agora que eu vi que está escrito ali com dois U, né? Mas é, na verdade, Zedequias, com apenas um U. Eu que digitei ali sem querer, tá? Então, olha que legal isso aqui. É, pra você entender aqui, ó. Esse, esses dois grupos de reis. Então, a gente tem aqui os reis de Israel e os reis de Judá, tá bom? Voltando pra cá, a gente tem aqui a história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Você nunca mais vai ter dificuldade pra compreender. Anote aí. Primeiro livro do Samuel, fala sobre o Samuel, óbvio, que é o profeta, tem que falar da história dele. Mas ele narra sobre Saul. Segundo livro de Samuel, ele fala sobre Davi. E também o primeiro livro das Crônicas, fala de Davi. O segundo livro das Crônicas e o primeiro e segundo dos reis vai falar de Salomão pra frente. Ou seja, fala de Salomão depois que ele morre, a divisão dessas tribos, desses dois reinos, né? São dois reinos, na verdade. Vai estar ali no livro de primeiro e segundo livro dos reis e também no segundo livro das Crônicas. E aí nós vamos pegar na prática esses seis livros. São três livros, na verdade. Por quê? Primeiro e segundo Samuel é um livro, é o livro do profeta Samuel. Primeiro e segundo livro dos reis, na verdade é o livro dos reis. E primeiro e segundo livro das Crônicas, na verdade é o livro das Crônicas. Então você tem ali três livros que foram fracionados, né? Cada um deles dividido em duas partes, então é a primeira parte do livro dos reis, é isso que precisa ficar claro. E a segunda parte do livro dos reis, primeira parte do livro de Samuel e segunda parte, não são dois livros separados. Como a gente acabou aprendendo, entendendo, mas são duas partes de cada um desses livros. Então o livro de Samuel foi dividido em duas partes, o livro das Crônicas em duas partes e o livro dos reis também. Muito bem, essas seis partes ou esses três livros, vamos falar assim como é compreendido hoje. Esses seis livros, nós vamos compreender todo ele, porque nós vamos detalhar cada um desses reis, a trajetória de todos eles, vai ficar bem fácil para você, tá bom? Você que não conhece ainda o nosso curso de cronologia da Bíblia, e aí tem um mapão, aquele mapa enorme, desde Adão até Cristo, na verdade até o período do Novo Testamento, né? Todo ali. Eu te convido a conhecer também, clicar no link que eu vou deixar debaixo desse vídeo aqui. E não perca esses vídeos aqui que a gente vai colocar aqui no YouTube de cada um dos reis de Israel e dos reis de Judá, tudo bem? Eu peço que você deixe o seu gostei aí para o YouTube entender que foi importante para você mais do que isso. Peço que você compartilhe com outros irmãos nos seus grupos aí das suas redes sociais, compartilhe com os irmãos e a gente vai fazer um estudo bem legal, né? Que eu quero que você entenda que eu vou me esforçar ao máximo para ser um facilitador do seu entendimento, para você compreender da maneira mais fácil possível, para você falar assim, olha Felipe, eu gostei tanto disso aqui porque eu não entendia nada da história, ou eu entendi um pouco, mas agora eu estou compreendendo claramente toda essa história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Esse é o meu objetivo. Peço que você olhe por nós, para que a gente tenha sempre uma dinâmica boa para fazer isso aí, cabeça para fazer, entendimento, Deus nos dê sabedoria, que Deus abençoe a sua vida, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.